Fala galera, pota-concurseiro na área. Mais um vídeo. É o mini teste razão e proporção número 1, tá? Vamos a ele. São 10 questões, tá? A primeira é muito boa, tá? Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1 nono. Então, o que eu vou botar aqui? Vazias sobre ocupadas é igual a 1 sobre 9, tá? Essa é a primeira parte. Agora, aqui tem a parte maneira do problema. Ele disse, após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1 quinto. Bom, veja bem, agora a razão passou a ser 1 quinto. Ó, vou botar aqui, igual a 1 quinto. Só que aí o que acontece? Quando ele falou que se esvaziaram, após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, o número de gavetas ocupadas caiu 2. E, consequentemente, o número de vazias aumentou 2. O tchan da questão estava aqui, ó, nessa brincadeira, né? Agora, o que eu preciso fazer? Ele quer saber o número de gavetas ocupadas nesse armário que passou a ser. Beleza. Ó, o que eu sugiro? Multipliquei cruzado aqui, ó. O vezes 1, O. 9 vezes V, 9V. O igual a 9V. E aqui eu também multipliquei cruzado. Então, ó, O menos 2 vezes 1, O menos 2. Que é igual 5V mais 5 vezes 2, 10. Tem que fazer distributivo, né? Aí, o que eu fiz aqui, galera? Eu só substituí. No lugar do O, eu botei 9V. Então, ficou 9V menos 2 é igual a 5V mais 10. Aí, eu mantive o 9V, passei o 5V para cá, menos 5V, que é igual a 10 menos 2, passa para lá, mais 2. Ficou 4V é igual a 12, sinal de que V é igual a 3, porque é 12 dividido por 4. Se o V é 3, o O é 9 vezes 3, 27. As cheias ocupadas, as cheias vazias. Mas ele disse, sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser, né? Bom, o número de gavetas original era 27. Como duas gavetas que estavam ocupadas foram esvaziadas, para matar a questão era só fazer 27 menos 2, ou seja, 25. O número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser letra A, 25. Essa é muito boa, muito maneira. Agora, o número 2. O número 2 é a Bananada. No dia da inauguração de uma livraria, foram vendidos 750 livros, tá? Sendo de 2 para 3 a razão entre o número de livros vendidos de autores estrangeiros e de autores brasileiros. Aí, o que eu fiz? Botei AE, autores estrangeiros, AB, autores brasileiros. A razão é de 2 para 3. Aí, aqui, eu colo X e colo X. E, aqui, a questão ficou simples de resolver. É só somar 2X mais 3X igual a 750. Vai dar 5X é igual a 750. X é igual a 750 dividido por 5. X é igual a 150. Porque 75 por 5 dá 15. Com 0, 150. Aí, é só substituir aqui. 2 vezes 150 dá 300. E 3 vezes 150 dá 450. Aí, ele diz. Podemos afirmar que... Bom, tem 300 e 450. 300 livros de autores brasileiros? Não, 300 de autores estrangeiros. 450 livros de autores estrangeiros? Não, 450 de autores brasileiros. Então, o gabarito é E, né? 300 livros de autores estrangeiros. Letra E. 2, eco. Molha assim, né? Tem mais assim desse estilo. Essa 3 é um pouco diferente. Porque essa 3, ele está pedindo... Vamos ler. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Aí, está lá. Marca A, marca B, marca C, marca D e marca E. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é... Aí, tem as 5 opções. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer 1 por 1 aqui. Ó, a marca A. Vamos lá. Marca A. São 2 gramas de fibra a cada 50 de pão. 2 por 50. Aí, eu simplifiquei por 2. Deu 1 sobre 25. E aqui, eu vou dividir 1 por 25. Ó, olha o que vai acontecer. 1 pode dividir por 25? Não. 0, acrescento 0. Aí, vai dar... 10 não dá pra dividir por 25. Bota o 0 e acrescenta o 0. Agora, vai dar 4. 4 vezes 25, sem pra sem nada. Então, aqui na primeira, eu tenho 0,04. Fibra por massa de pão. Aí, eu vou ter que escolher a maior. Então, tem que fazer isso em todas elas e ver qual vai ser o maior. A marca B são 5 por 40. Aí, eu simplifiquei por 5. Deu 1 sobre 8. Aí, se eu dividir 1 por 8, ó, 1 dividido por 8, 0, acrescento 0. 1 vezes 8, 8. Para 10, sobram 2. Acrescento 0. 2 vezes 8, 16. Para 20, sobram 4. Acrescento 0. 5 vezes 8, 40. 40, nada. Então, a marca B, por enquanto, é a maior. 0,125. Aí, eu fui pra terceira. A terceira é 5 sobre 100. Só que 5 sobre 100, já dá 5 centésimos, né? Dividir por 100, nem precisa fazer a conta. 0,05. Bom, a marca B está ganhando, é a maior. Aí, a marca D. São 6 por 90. Aí, eu simplifiquei por 6. Encontrei 1 sobre 15. Aí, quando eu fui dividir 1 por 15. Vamos lá. 1 por 15. 1 pode dividir por 15? Não. 0,80. 10 pode dividir por 15? Não. Boto 0 aqui, boto 0 ali. Agora, dá 6. 6 vezes 15, 90. Para 100, sobram 10. Acrescento 0. Ou seja, vai dar 0,06666. Continua a marca B ganhando. E a última foram 7 por 70. Aí, eu simplifiquei por 7. Encontrei 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,1. 1 décimo. Ou seja, qual é a marca que tem a maior concentração de fibras? É a marca B. Gabarito. Bola. Maneirinha, né? Pode-se dizer assim. Vamos lá. A 4 também é bem interessante. A 4, ele disse assim. Em janeiro de 2019, trabalhavam no setor administrativo de uma empresa 36 funcionários. Tinha 36 funcionários trabalhando nessa empresa. Então, vamos botar aqui 36 funcionários. Depois, ele disse. Desse total, 1 dozeavos pediu demissão. Então, 1 dozeavos de 36. Aí, 36 por 12 dá 3. Uma vez 3, 3. 3 funcionários pediram demissão e já não estão mais na empresa. Aí, eu diminuí 36 menos 3. Agora, tem 33 trabalhando na empresa. Aí, ele falou. Entre os funcionários que permaneceram nesse setor, ou seja, entre os 33, 3 onzeavos foram transferidos para outros setores. Aí, eu fiz 3 onzeavos de 33. Aí, 33 por 11 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 foram transferidos. Aí, eu diminuí 33 menos 9. Cheguei a 24. Por fim, ele disse. Em relação aos funcionários que trabalhavam no setor administrativo em janeiro, ou seja, em relação aos 36, aqueles que permaneceram correspondem a que fração? Os que permaneceram não são 24? Então, são 24 de um total de 36. Aí, eu simplifiquei por 12 e encontrei dois terços. Letra D. Maneirinha, né? Bem maneiro. Vamos lá. Número 5. Em uma escola, a razão entre o número de meninos, ó, meninos, e no número de meninas, é igual a quatro quintos. Se nessa escola estão matriculadas 270 crianças, então é correto afirmar que o número D, aí tá lá. Ele não falou que a razão entre o número de meninos e de meninas é quatro quintos? É só colar o X. Eu sempre faço assim. Aí, eu faço quatro X mais cinco X é igual a do 170. Vai dar nove X é igual a 270. X vai ser 270 dividido por nove. X vai ser 30. Aí, eu achei 30. Aí, aqui, quatro vezes 30 dá 120. Cinco vezes 30 dá 150. Pá. Agora, é só marcar. Então, é correto afirmar que o número de meninas supera o de meninos em 30. Letra A. Suave na nave, né? Beleza. Agora, a seis. A seis é muito boa. A seis, se a gente não fizer com atenção, a gente acaba errando. Em uma repartição pública, o número de servidores não fumantes é duas unidades maior que o quíntuplo do número de servidores fumantes. Olha o que eu vou escrever. O número de servidores não fumantes é igual duas unidades maior, duas unidades a mais que o quíntuplo de fumantes. A razão entre os números de servidores fumantes e não fumantes é três dezesseis aulas. Está vendo aqui? Isso aqui é um quê? Um sistema. Só que esse sistema, eu posso fazer por substituição. Eu posso pegar aqui e colocar aqui fumantes sobre. No lugar de não fumantes, eu vou botar dois mais cinco F. Ou seja, eu estou substituindo dois mais cinco F igual a três sobre dezesseis. Aí eu multipliquei cruzado. Ficou dezesseis F é igual a três vezes dois, seis, mais três vezes cinco, quinze F. Aí se eu passar esse cara para cá, vai ficar dezesseis F menos quinze F é igual a seis. Dezesseis F menos quinze F vai dar F. F é igual a seis. Esse é o F. Seis. Ah, então para achar não fumantes, vai ser dois mais cinco vezes seis. Não fumantes vai ser dois mais cinco vezes seis, trinta. Então não fumantes vai ser trinta e dois. Esse é o número de não fumantes. Beleza. Aí ele disse, então a diferença entre os números de não fumantes e de fumantes, eu tenho que só diminuir. Trinta e dois menos seis. Vai dar vinte e seis. Ó, letra B. Vinte e seis. Beleza, vamos lá. Número sete. Uma pesquisa realizada no centro da cidade contou com seiscentas e trinta pessoas. Verificou-se que a razão entre o número de homens, homens e de mulheres é três quartos. Razão entre homens e mulheres é três quartos. Show. Se a razão entre homens e mulheres é três quartos, é só somar, botar x aqui, né? Chama de três x e quatro x. Aí o que que tu vai fazer? O mesmo que eu já fiz anteriormente. Três x mais quatro x é igual a seiscentos e trinta. Vai ficar sete x é igual a seiscentos e trinta. x é igual a seiscentos e trinta e mil por sete. x é igual a noventa. Aí aqui, três vezes noventa, duzentos e setenta. Quatro vezes noventa, trezentos e sessenta. Quantas mulheres participaram da pesquisa? Trezentos e sessenta mulheres. Cabarito, delta. Esse tipo de questão é bem tranquilo. Aqui, ó. Outra. Em uma reunião escolar, o atendimento aos pais foi realizado por quarenta funcionários que se revezavam mantendo a relação de três homens para cinco mulheres. Aqui, ó. Homens, mulheres. Olha como é que eu faço. Ele mantinha a relação de três homens para cinco mulheres. Aí aqui eu coloquei x e x, que é de três para cinco. Só fazer isso. Aí agora é só somar três x mais cinco x é igual a quarenta. Vai dar oito x é igual a quarenta. x é igual a quarenta dividido por oito. x é igual a cinco. Então aqui vai ficar três vezes cinco, quinze. E aqui vai ficar cinco vezes cinco, vinte e cinco. Agora é só ver o que eu marco. Assim, nessa reunião dos funcionários que davam atendimento, vinte e cinco eram mulheres. Letra A. Vinte e cinco eram mulheres. Número nove. Uma pessoa tomou um copo com trezentos e vinte ml de um suco de laranja, feito com um preparado sólido para refresco. Ao observar a tabela dos valores nutricionais, no verso da embalagem desse suco, verificou que, olha só, a cada oitenta ml, ela estava ingerindo sete gramas de açúcar. A quantidade de açúcar em gramas ingeridos por ele, ao tomar esse copo, foi? O copo tinha trezentos e vinte ml. Então aqui é uma situação bem suave na nave, né? Porque, olha só, se a cada oitenta ml tem sete gramas de açúcar, se eu tomar trezentos e vinte ml, eu vou tomar x gramas de açúcar. Eu gostaria que vocês enxergassem isso aqui. Aqui não está multiplicando por quatro. Se aqui está multiplicando por quatro, aqui também vai multiplicar por quatro. Vai dar vinte e oito. Oito. Simples assim. Ah, e se multiplicar cruzado? Vai ficar oitenta x é igual a trezentos e vinte vezes sete. Perceba que eu não multipliquei trezentos e vinte vezes sete. Aí eu fiz trezentos e vinte vezes sete, dividido por oitenta. Aí eu cortei o zero com zero, depois eu cortei o trinta e dois por oito, deu quatro. E quatro vezes sete, vinte e oito gramas de açúcar. Gabarito. Letra D de dado. Simples, simples, simples. E a número dez e última, também bananada. Em um conselho de classe com quarenta e dois professores, verificou-se que o número de mulheres, olha só, deixa eu botar aqui, o número de mulheres está para o número de homens, assim como dois está para cinco. Mulheres está para homens, assim como dois está para cinco. Aí eu fui, colei o x e colei o x. Aí fiz dois x mais cinco x é igual a quarenta e dois. Ficou sete x é igual a quarenta e dois. x é igual a quarenta e dois mil por sete. Ou seja, x é igual a seis. Aí aqui, dois vezes seis, doze. E cinco vezes seis, trinta. O que ele está me pedindo? O número de professoras nesse conselho. Ela, era, qual é o número de professoras? Professoras, mulheres, doze, gabarito, letra A, alfinha. Valeu? Galera, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Quem não gostou, peço desculpas, perdão mesmo, por não atender a exigência dos senhores. Mas o trabalho vai seguir sendo feito, em nome de Jesus. Valeu? Quem puder deixar o like, fica minha gratidão. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.